As sete espécies restantes residem principalmente no sul da Ásia. Cada espécie tem sua própria distribuição única, com algumas áreas sobrepostas. Quanto aos hábitos alimentares, os jacarés são carnívoros, alimentando-se de peixes, caracóis e outros invertebrados. Há aves, anfíbios e mamíferos que se aproximam da água. Eles usam seus dentes afiados para capturar e segurar presas, engolindo-as menores inteiras e, se forem maiores, sacudindo-as para dividi-las em pedaços menores antes de engolí-las. Crocodilos são caçadores de emboscado, esperando que peixes ou animais terrestres se aproximam para então atacar. Como predadores de sangue frio, eles podem sobreviver por longos períodos sem comida e raramente precisam caçar ativamente. Apesar de sua aparência lenta, crocodilos são predadores de topo em seus ambientes e várias espécies foram observadas atacando e matando tubarões.